O político para mim é importante na situação que está aí, em relação ao número de partidos, sobre o problema das emendas parlamentares, que para mim isso se torna um cabo eleitoral do próprio deputado, o tamanho da Câmara, o tamanho do Senado, que eu acho que é gigantesco em termos de representação, que eu acho que tem que mudar. Eu acho que a política tem que ser levada mais a sério, porque não é possível que a forma que está sendo conduzida, eu acho que é um desrespeito ao povo brasileiro, que paga seus impostos, paga com sacrifício, são muitos altos. Então eu acho que a reforma política é necessária para que se reorganize a política no Brasil e dê também a oportunidade das pessoas que estão na rua se manifestando e também discordar daquilo que está acontecendo e também contribuir também. Legenda por Sônia Ruberti